Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 14, e tem o seguinte texto. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem. Diante do Mestre Aspirando ao título de amigos do Senhor, urge não lhe perdermos as instruções. Imbuídos de entusiasmo, somos pródigos em manifestações exteriores. Quanto a esse propósito, acrescendo notar que quase todas elas se caracterizam por alto valor indutivo. Esforçamos-nos por estudar-lhe palavras e atitudes. E claramente, não dispomos de quaisquer recursos outros para penetrar-lhes o luminoso sentido. Administramos conselhos preciosos, em nome dele, sem que nos seja permitido manejar veículo mais adequado às circunstâncias, a fim de que irmãos nossos consigam encontrar a direção ou o caminho de que se mostram carecedores. Escrevemos páginas que lhe expressam as diretrizes. E não nos cabe agir de outro modo para que se nos amplie na terra a cultura de espírito. Levantamos tribunas em que lhe retratamos o ensino pelo verbo bem posto, sendo necessário que assim procedamos difundindo esclarecimento edificante que nos favoreçam a educação dos sentimentos. Realizamos pesquisas laboriosas, ajustando as elucidações inspiradas por ele aos preceitos gramaticais em voga, competindo-nos reconhecer que não existe outra via senão essa para fazê-lhe a orientação respeitada nas assembleias humanas. Entretanto, isso não basta. Ele mesmo não se limitou a induzir. Demonstrando a própria união com o eterno bem, consagrou-se a substancializá-lo na construção do bem de todos. Em verdade, podemos reverenciar o Cristo aqui e ali, dessa ou daquela forma, resultando, invariavelmente, alguma vantagem de semelhante norma externa. Mas, para sabermos como usufruir-lhe a sublima intimidade, é forçoso lhe ouçamos a afirmação categórica. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Se você gostou desta mensagem e ela, de alguma forma, tocou o seu coração, você poderá ouvi-la novamente visitando o site rádio rio de janeiro.am.br e nossas redes sociais. Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual. Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita. Felice é o Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, construindo um mundo melhor.